Música Clandestino e saúde Olha nós aí mais uma vez, canal clandestino channel Periferia sul de Londres Sutton Estamos aqui para essas bandas aqui hoje Sutton Pelas minhas coordenadas Parece que o supermercado já está perto aqui Eu acho que eu peguei a estada errada Não, agora eu não sei 2230 2230 Nem essa daqui 2330 Bom, vamos ver se a gente acha esse lugar 16 horas e 57 minutos Temperatura 3 graus Vamos lá carregadinho aí Para mais um supermercado Morissons Supermercado Morissons Que eu nunca vim Faz de benção que o pau te acha Que essa vozinha fina Está por aqui Só que eu não estou chegando pelo lado ali Que falou aqui não Eu achava que eu estava nessa aqui Mas não estou nem nessa daqui não Era para ter virado a esquerda na rotatória Subido Eu não peguei Então Vamos 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 Averiguar Onde que ela está aqui O supermercado é pequenininho Por enquanto Eu não estou vendo O restaurante do Nandis Pizzaria do Zizi Essa aqui é a 232 Eu acho que ela está aqui assim Vou falar a verdade Eu não sei nem por onde que eu estou chegando Mas acho que é nessa daqui Está escrito aqui 232 Em volta aqui do supermercado Então é ela O que vocês acham Olhando essa Esse belíssimo Mapa informativo Ali Ali Rapaz Batemos de frente Aquele aqui Morrison's Só que não é por aqui não Viu Car park Tem que virar direito Em algum canto Aqui E manobrar Acho que eu tinha que ter saído Um semáforo Lá embaixo Lá Passado por trás Aqui Fazer essa volta E entrar E eu saí Não sei onde Só sei que saí aqui Espero não ter restrição Ali Nem vi Porque eu vim Olhando o mapa E ali Olha lá Tem que manobrar ali Lá dentro Não dá para virar Mas nem a pau Pegou a questão de carro E como é que faz Ou talvez até dá para me dar o L Vamos ver Se os carros diminuírem Eu faço manobra Olha lá Diminuiu Vamos fazer o bagulho rapidão Aqui Aê Clã-clã Pronto Paramos o trânsito Aproveitamos Em um buraquinho Em um segundinho Que tinha E pronto Manobramos É nóis ou não é nóis? Apesar que olhando bem Aqui Acho que daria Vai dar o quebra Aqui Sei lá Eu acho que dava Não sei Vamos ver Onde é que é a campanha Aqui E nóis é macho Pra caramba Né? Nóis desce no frio Assim ó Três graus De camisetinha Aqui é novela Para macho Esse aí Tem que suportar Chega rupião Pelo do brioco Né? Do tanto Tá frio Vamos voltar aqui Pra dentro Tá muito frio Lá fora Chegou mais um colega Ali ó Deixa eu ir lá Segurar o trânsito Pra ele Pelo menos Ele coloca o caminhão Dele aqui dentro Aqui também Né? Ajudar o cara Lá Parar o trânsito Ali ó Lá fora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Kingstone Croydon. Vamos ver aqui. Cadê o próximo? POSCODE. GU. HA. Bora. Vamos pegar pra esse lado aqui, né? Agora daqui até lá tem 39 milhas. Até em... Como é que chama lá o lugar? Fleet. Vai ser a próxima entrega, né? Tá aí? Essa aí foi concluída... Demorou pra caramba? Acho que umas duas horas e... Passa e com o armazenzinho do rapaz lá tava... Lotado de coisa, né? O navegador tá desligando. Que que foi agora? Que que foi que você, criança? Conta pra nós. Qual que é o problema seu? E tinha... Ele tinha falado que tinha chegado um caminhão antes de mim. Chegou eu. E esse outro tava lá fora, né? Caramba, apertado aqui, hein? Aí fudeu o meio de campo dele. A 2043... Direção M3, né? Eu não vi M3, é isso que tá falando ali? É. É nóis, cambada. Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade. Próxima entrega. Mais um capítulo pra vocês. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima. Vamo, ó. Vamo, ó.